Boa noite, estou caracterizado aqui de algo que eu não quero mais que você seja, então eu pretendo com esse vídeo polêmico, mas no qual eu não consegui escapar, porque recebi direct, e-mail, aliás eu peço desculpa o pessoal que está mandando e-mail, não tem mais o Duval Responde, mas está corrido, mas e-mail, aí eu fiz um novo story, falando, ô, vocês viram o pneu que explodiu aí? Quer que eu faça um vídeo sobre? Aí a galera, lógico, quer fogo no pavio, né, então cá estou, mas o vídeo é para te ajudar, te orientar, te dar conhecimento, para que você não erre mais. Eu quero agradecer o vídeo anterior, 5 mil likes, a galera curtiu pra caramba, e eu vou falar, muitos falaram assim, você foi bonzinho, porque essa moto não ficaria por menos de 48 mil reais, 50 mil reais, então assim, aí ficaria mais caro do que eu fiz, e aí a galera ia buscar a morte, e eu não queria ninguém pular na janela, nem nada, só se você morar no terra, aí você pode pular na janela que dá tudo certo, mas se você não mora no terra, então é melhor não. Mas, enfim, senhores, o vídeo não é para falar mal do dono, não é para falar mal do fabricante, mas é para analisarmos como um todo, e entender se vale a pena ou não esse tipo de custo-benefício, que moto eu deveria usar, como saber se esse pneu é adequado, esse é o intuito do vídeo, beleza? Então vamos lá, eu vou colocar uma foto aqui do acontecimento, sem identificar a moto nem nada, mas a moto é uma moto de alta cilindrada, mais de mil cilindros cúbicos aí, e o que que acontece? Será que esse pneu foi feito para essa motocicleta? Será que esse pneu está certo para essa motocicleta? E gerou uma outra dúvida, qual fabricante é? Pô, esse pneu ele parece um Pilot Road 2, mas não é um Pilot Road 2, tá? A foto que eu mais me aproximei desse pneu, que eu achei, foi aquele Technic Stroke, certo? Muito bem, então, eu vou colocar a foto aqui, vou colocar o Pilot Road, vou colocar o Technic Stroke, e você vai tirar suas conclusões, tá? Mas você vai ver que o desenho do sulco, tudo está para o Technic Stroke, mas vou falar como se fosse o Pilot Road, e como se fosse o Technic Stroke. E aí, dá certo? Não dá? Especificações. Então, vamos supor o seguinte, eu vou começar com esse aqui, que é o Pilot Road 2, que está na sua tela. Mas antes, eu quero dizer o seguinte, aqui embaixo, na descrição do vídeo, vou deixar todos os links do qual eu busquei, e o principal, que é o meu site, durvalcareca.com, lá eu fiz uma matéria de pneu, onde tem a planilha com as cargas, e os seus números, e as letras, e suas velocidades. Consulte isso para você ter noção, tá bom? Porque eu vou abrir do meu site mesmo, para te falar, porque eu fiz uma matéria, até explicando sobre pneu diagonal, pneu radial, enfim, lê lá. Primeira coisa que você tem que saber, lê os números e as letras do pneu, que vai estar na lateral direita ou esquerda. Usando o exemplo do Pilot Road, ele estaria assim, 120, barra 70, ZR, Z7, 58W, entre parênteses, MC. O que é o 120? 120 é a largura do pneu, certo? Então, é a parte da área de contato, então ele vai ter 120 milímetros, 12 centímetros. O 70 é 70% da altura em relação à largura. Como que você faz isso? Sabe onde tem o bico do pneu que você calibra? Muito bem. É dali, no meio da roda, ao meio do pneu que vai estar essa altura, para falar de 70, que é a porcentagem. Porque se você pegar do fim da roda ao começo do pneu de bandagem, é uns 3, 4, então não vai bater com o número. Então, é do meio da roda, lá em cima, certo? Certo, ZR, radial esportivo, ou esportivo radial, como você preferir. Geralmente, pneus ZR, são pneus para velocidades acima de 240 km por hora. 58, índice de carga. 58 eu não vou levar de cabeça, vou pegar aqui na minha tabelinha e vou falar para vocês. Então, o 58 aqui, ele aguenta 236 quilos na dianteira, certo? E o W, entre parênteses, são velocidades superiores a 270 km por hora, certo? Então, é como se fosse no limits para velocidade. É claro que se você for fazer com um H2, aí o Kenneth Sofoglu, ele foi bater o recorde e poderia correr o risco de estourar o pneu, porque os pneus não estão ainda em uma performance de 400 km por hora, tá? Mas, 320 km por hora aí, né? Acima de 270 km por hora. O W, entre parênteses, com índice de carga. Os dois entre parênteses ali, certo? Porque se for só W, ele é até 270 km por hora. Ou seja, se fosse um Pilot Road 2, ele está dentro dos conformes para atender uma moto acima de mil cilindrados, no caso dessa da imagem. Só que, aí no seu site da Michelin, tem um detalhe aí embaixo que é modelos, sugestão para uso desse pneu, que é uma outra dica. Então, vamos entrar lá para ver o que ela fala do Pilot Road motos para usar. Aplicação Hornet, Suzuki Bandit, Yamaha XJ6 e Kawasaki ER6, tá? Então, essa aplicação desse pneu para essas motos. Ou seja, por mais que ele seja compatível com uma moto de alta performance, a fábrica dá mais uma sugestão aqui, tá? Eu mesmo jamais colocaria um Pilot Road 2, numa 600 e numa 1000. Tive um aluno, né? Inclusive, se quiser fazer um curso comigo, por favor. Está aqui embaixo o Instagram da escola, você manda um direct lá. Tinha um aluno lá. Ele estava com o Pilot Road. Eu falei, meu, não inventa que esse pneu, ele não é para isso. Ele estava com uma R1. Caiu. Então, assim, infelizmente o pneu limitou a evolução do aluno. O Technic Stroke, como que está a leitura lá? 120, 70, traço 17, MC, ou também MC, que é motocicletas. 120, largura. 70% da altura em relação à altura, que você já sabe que você pega no meio da roda com o meio do pneu. E o traço, senhores? O traço é que é um pneu de fabricação diagonal. Então, você tem ZR, esportivo radial, R, radial, traço, diagonal. Logo no início da matéria, eu falo a diferença do diagonal para o radial. Vou explicar aqui. A construção do diagonal, as cintas, são sobrepostas. Certo? Para que serve essa finalidade? Para que esse pneu é bom? Para a moto street e para a moto trail, onde você vai ter absorção de impacto, buraco, cada um jump, aterrissagem. O pneu tem que dobrar bem e absorver isso para não estourar o pneu, para não rachar, enfim. Então, é um pneu que tem lá os biscoitos, os cravos. É um pneu de uma composição só. Enfim, então, é um pneu para durabilidade e para diversos tipos de terreno. O radial, por exemplo, as cintas são perpendiculares e elas vão em direção ao centro do pneu. Não são sobrepostas. O que isso faz, senhores? Isso faz uma melhor aderência, mais gripe, porque esquenta como um todo o pneu e te dá mais performance. Então, é um pneu para você fazer mais pilotagem esportiva, explorar, curvas, enfim. Tudo isso vai também contar com a quantidade de compostos da borracha, mais macio, menos macio, dois compostos, enfim. Então, um pneu radial é para uso esportivo, mais gripe, mais performance. Mas não vai ser tão bom para buracos, né? Você vai esquentar melhor, enfim. O pneu diagonal, para buraqueira e tal. Então, por isso que o pneu diagonal é bom para streets, bom para moto trail e tal. Agora, 120-70 traço é um pneu diagonal. Então, um pneu diagonal não é para moto esportiva. Então, aí já começa o primeiro erro. É comprar um pneu que não é para a sua moto, certo? Se você tem uma R3, uma Ninja 400 ou 300 ou CB500 que saem com pneus radiais. Por exemplo, a E3, eu vou falar também de MedZero e Epirelli, sai com um MedZero e M5, né? A Ninja sai com um Rosso 2. A CB sai com aquele DUMOP Sport Max, que é também R, tá? Rosso 2 e o M5 superiores ao Sport Max. Então, até moto que é no estilo Sporting Touring, mas é a porta de entrada para as esportivas, saem com pneus radiais. Então, o primeiro erro começa daí, tá? É um pneu que não é para esse tipo de moto. A outra parte, 58, tudo bem. Então, o índice de carga é o mesmo. Porém, a letra V, então, vamos lá. Letra V. É para uma velocidade máxima de 240 km por hora. Então, é uma velocidade mais baixa do que a moto dá. É um pneu diagonal para uma moto que precisa de um pneu radial. Enfim, então, o pneu não suporta e aí explodiu, certo? Então, infelizmente, você precisa saber comprar o pneu adequado para a sua moto. Outro detalhe importante na diferença desses dois. No Polo Out Road, eu tenho um pneu bicomposto. No outro, eu tenho um pneu com posição única. Então, se no Polo Out Road eu tenho um bicomposto, o meio é mais durinho. O que isso me garante? E a lateral mais macia? Ele é a performance e também o desenho côncavo dele vai durar mais do que um pneu com uma composição só. Vou falar agora a minha opinião. Eu confio em cinco marcas. Por quê? Porque são marcas que estão em grandes campeonatos, campeonatos mundiais. Tanto automobilístico quanto de moto velocidade. Disponível no Brasil nós temos três. Vou falar da cinco. Então, primeira, do Mop. Infelizmente, a gente não tem o modelo Q3, os modelos mais luxo deles. Mas é um pneu que está no Moto América. É um pneu que faz parte desde o início da categoria Moto 3 e Moto 2. Certo? Então, é um pneu que também participou do Ilha dos Homens, do Isle of Man. Certo? Isle of Man, a corrida da Irlanda, com a qual o Pasqualinho participa. Certo? Então, é um pneu que tem história. Outra marca. Bridgestone. Aqui ela tem aquele RS10, que é um pneu para competir com o Super Corsa SP. Não tive a oportunidade de experimentar ainda para te falar. Até gostaria para fazer um comparativo igual eu fiz do Super Corsa com o Racetech. Enfim, eu acho que ele acaba sendo um pouco inferior. Acho que o Super Corsa SP está na frente. Mas é um pneu luxo. É uma marca que já te participou da Fórmula 1. Moto GP fez seu laboratório para ter grandes modelos disponíveis para compra no mercado. Então, a Dunlop e Bridgestone eu quis usar como exemplo, mas tem modelos ainda que nós não temos aqui disponível dos tops. Mas são excelentes marcas, essas duas aqui. O que nós temos disponível aqui no Brasil? Pirelli, Metzeler, Michelin. E aí eu vou já te falar a primeira coisa. Pirelli e Metzeler, a mesma coisa. A Pirelli comprou Metzeler em 1927, quando eu nasci. Então, ela não mudou a marca, ela fez uma concorrência interna, mas o pneu é a mesma coisa. Tanto é que eu fiz um comparativo, vou deixar o link aqui embaixo, do Racetech RR e do Super Corsa SC. Inclusive, eu tive o mesmo tempo com os dois pneus. Então, o SC1 com SC2 e K1 com K2. Beleza? Vamos lá. Então, falando de Metzeler, o que ela participou? Eyes of Man. Certo? Então, é um pneu que foi projetado para corridas de road racing, alta performance, onde o cara vai pegar molhado, neve, frio, calor, não sei o quê. Então, é um pneu que se desenvolveu muito bem e é um pneu que já tem um laboratório da Pirelli, porque troca-se informações. E aí, o que acontece com a Pirelli? Carro, moto, campeonato britânico, o europeu, superbike Brasil. Então, a Pirelli, ela está em todos os campeonatos. Então, é uma marca de pneu que está sempre aprimorando e evoluindo. Pode ver que os modelos mais brutos que tem é Pirelli e Metzeler, porque elas estão no campeonato justamente de motos que estão mais próximas da nossa realidade, que são motos que são fabricadas com o mesmo chassi de uma ZX10, de uma Sred, de uma R1, disponíveis a nós. Então, eu até gosto de ver mais o Pena que não está passando na SPN, o Mundial de Superbike, o WSBK, porque você vê uma ZX10 corrente, você vê uma R1, você vê uma M1, no caso, você vê a CBR, você vê a BMW, a S1000RR. Então, são motos que são palpáveis, né? Tirando a Ducati, a V4 lá que, sei lá, 300 mil, sei lá, eu tenho. São motos que você, pô, é a moto que eu corro, a ZX6, a E75, sabe? Então, eu gosto de ZX porque eu falo, pô, a moto é capaz, claro que muda-se a eletrônica, muda até a balança, muda-se o quadro, mas o quadro é o mesmo que eu tenho, pronto. Então, assim, é mais próximo da gente. E o pneu está lá, evoluindo e sempre pensando em melhorar. Tanto é que a Michelin, por exemplo, outra marca excelente, foi o quê? Foi para a categoria principal dos alienígenas, dos caras que mais manjam, que você pode imaginar. Ela foi lá para a MotoGP, assinou em 2016 e passou muitos perrengues, né? Está sempre em constante evolução também. Por quê? Vai ser uma linha, por exemplo, eu fiz um review, vou deixar aqui embaixo também. A gente andava com o PowerCup, veio o PowerCup do Evo. A mudança já foi, meu, infinitamente melhor. Ela tirou aquele formato bicudo que tinha e tal, o pneu ficou muito melhor. Eu ainda falo, se tivesse usado o perfil 180-60 igual o Corsa e o Metzeler, o pneu ia ficar melhor ainda. Porque eles aumentaram a porcentagem de altura, o que deu mais área de bandagem, aumentou a largura também. Então, o 180-60 hoje é como se fosse o 190-55. Para 600, vai que vai. Agora, imagina quando a Michelin trouxer a tecnologia que está sendo colocada à prova no MotoGP. Esse pneu vai fazer assim, ó. Pum, tenho certeza. Mas passou perrengue. Lores Basz, em 2016, explodiu. Scott Redding, na Argentina. Então, está lá. Mas ela está no melhor para se tornar o melhor pneu futuramente? Não sei. Mas, você entende, essas marcas estão em campeonatos onde estão os melhores e estão sempre aprimorando. As marcas aqui nacionais, eu não digo que não vão chegar lá, mas tem muito investimento para ser feito. Precisaria entrar num campeonato de motovelocidade. Principalmente entrar num campeonato de nível mundial, onde a pilotagem, por exemplo. Você pega o piloto aqui e sai do Brasil, vai para a Espanha, o que ele faz? Ele toma uma aula lá, porque os caras são 20 vezes à frente de nós. Era como o futebol antigamente aqui. Os caras viam o nosso futebol como, né, putz, só que hoje os caras evoluíram tanto que a gente tem que ir lá para fora também ver o futebol dos caras. Então, assim, mas precisa de mais upgrades para... Agora, tem gente que faz a opção, mas, assim, o barato, ele sai caro. Não existe como um pneu barato ser tão bom quanto aquele. Você pega lá o novo, ele tem a cara do Rosso 3. O Rosso 3 é bicomposto. O Rosso 3 também é do Mundial, tem as características do Mundial do Superbike. É um pneu que está acima de 270 km por hora. Então, senhoras, vocês têm que aprender a ler e se atentar também quando está de fabricação, né, os últimos dois números é do ano. Então, 23 de 2013, ele foi feito na 23ª semana de 2013. Então, ele vai até a 23ª semana de 2018. Ou seja, você compra esse pneu, ele está fora da validade. Você está sujeito a cair com um pneu novo, mesmo sem cera, sem nada, porque a composição da borracha já endureceu. A cera, que tanto protege e ajuda a tirar da máquina, também já não está mais daquele jeito. O pneu já ressecou, tudo já acontece. Ele racha, trinca, né, a estrutura já sofreu a ação do tempo. Então, assim, essas coisas você precisa entender. Isso também eu falo no meu curso. De novo, meu nome é Bettina, tenho 22 anos. E vocês precisam saber ler pneus. Então, se atente às siglas que eu estou deixando aqui, tá? Vai no meu site, tá lá. E lembre-se, W, entre parênteses, ZR, são para as motos esportivas de 600 a 1.000 cilindades. Ah, mas eu vi, não sei o que, então, papal. Lembra do vídeo anterior? Do quanto custa para ter uma moto? Para o cara, às vezes, para quem faz, então, é interessante. Pô, o cara está ganhando, né, o cara, ele já está assim. Ah, venci na vida. O boleto é assim, ó. O cara está até aqui, assim, ó. Ah, mas ele venceu na vida. Porque o mundo da internet, do estádio, não, caralho. Todo mundo é lindo, ninguém tem problema, está todo mundo feliz, né? Somos todos vencedores. Só que os bastidores ninguém vê. Não vê os negros se enforcando, nem trocando a 1 por peça, porque o cara precisa, então o cara não faz questão de qualidade, ele vai para qualquer coisa. Então, assim, o que vocês estão vendo, né? Qual é a base que vocês estão tirando? Então, eu prefiro que você me odeie hoje mais minha mãe e falasse assim, porra, aquele imbecil tinha razão, velho, do que depois quebrar a cabeça, entendeu? Eu estou falando que as montadoras brasileiras de pneus fabricantes vão, são, não, elas vão chegar lá, mas existe um tempo, né? Porra, nós estamos falando de... A Pirelli começou desde quando? Vai lá ver quando fundou, tem mais de 100 anos, sei lá eu. A Pirelli de pneus, ela nasceu em 1872. Você nem era nascido, nem eu, nem teu pai, nem meu pai, nem... 1872. Você não está querendo comprar um fabricante de 1872, fala, nossa, esse pneu é caro, eu vou comprar um pneu pela metade do preço, porque vai dar isso, você troca um radial por um diagonal para uma moto esportiva. Você está... Não é? Hein? Pneu, freio e equipamento de segurança não se economiza, senhores. É nós, um beijo em vossos corações, eu espero muitos likes nesse vídeo também, compartilhe, vídeos importantes assim devem ser repassados, tá bom? Together, e aguardo o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.